Vou pela estrada caminhando a refletir No que me fez estar perdido por aqui Na solidão do meu caminho eu penso que iria estar no outro lugar Não vou sozinho pela estrada, você está iluminando o meu caminho de voltar Eu vou seguindo sem saber agora como fazer para chegar No ar você nem sabe o que é uma solidão Você também está sozinha nessa imensidão Mas nunca vai compreender O quanto amor nos faz sofrer No ar eu quero apenas que os raios desse luar Me ilumirem na estrada quando eu voltar E que ao cantar meu esplendor Que seja em canções de amor No ar Vou pela vida caminhando a imaginar O que nos faz falar as coisas sem pensar Na imensidão do meu destino eu tento Achar um jeito de me encontrar Não sou apenas eu que estou a esperar Tenho certeza de que ela também está Com o coração batendo forte Eu quero poder chegar onde ela está No ar você nem sabe o que é uma solidão Você também está sozinha nessa imensidão Mas nunca vai compreender O quanto amor nos faz sofrer No ar eu quero apenas que os raios desse luar Me iluminem na estrada quando eu voltar E que ao cantar meu esplendor Que seja em canções de amor No ar Vou pela vida caminhando a imaginar No que nos faz falar as coisas sem pensar Na imensidão do meu destino eu tento Achar um jeito de me encontrar Não sou apenas eu que estou a esperar Tenho certeza de que ela também está Com o coração batendo forte Eu quero poder chegar onde ela está No ar você nem sabe o que é uma solidão Você também está sozinha nessa imensidão Mas nunca vai compreender O quanto amor nos faz sofrer No ar eu quero apenas que os raios desse luar Me iluminem na estrada quando eu voltar E que ao cantar meu esplendor Que seja em canções de amor O amor nos faz sofrer Amém. De vez em quando você fala manso, balança as vidas do meu coração. De vez em sempre você faz com que tudo pareça uma alucinação. Seus olhos vêm buscando lá no fundo, coisas que a minha boca nem falou. E quando eu vou dizer as coisas que eu sinto, você diz que já adivinhou. Vem do além Essa força esquisita que existe, mas de todo mundo tem. Vem de nós Esse ilumbre que clareia nossas vidas e nos faz perder o bem. A nossa história logo se repete, nós estamos nós de novo na estação. De malas feitas esperando o apito do trem que vem varrendo o chão. Nós somos dois bichinhos soltos num dilúvio, mas pra nós dois nunca faltou a fé. Quem sabe um dia apareça das montanhas uma outra arca de Noé. De onde vem Vem do além Essa força esquisita que existe, mas de todo mundo tem. Vem de nós Esse ilumbre que clareia nossas vidas e nos faz perder o bem. E a nossa história logo se repete, nós estamos nós de novo na estação. De malas feitas esperando o apito do trem que vem varrendo o chão. Nós somos dois bichinhos soltos num dilúvio, mas pra nós dois nunca faltou a fé. Quem sabe um dia apareça das montanhas uma outra arca de Noé. De onde vem Vem do além Essa força esquisita que existe, mas de todo mundo tem. Vem de nós Esse ilume que clareia nossas vidas e nos faz perder o bem. Vem do além 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 Quem queria ter Um pouco dessa paz Que vem e invade o coração Que tanto fez, tanto faz Já está feito e refeito Essa dor Ninguém esconde mais Sonhos impossíveis são desfeitos Por esperar demais Por esperar demais Quem queria ter Um pouco dessa manhã Que põe o sol pela janela E vai te acordar no divão E abre a porta da rua E te faz correr até o jardim Faz saltar os olhos Jamais ninguém viu Uma manhã assim Uma manhã assim Vem e queria ter Um pouco dessa manhã Que põe o sol pela janela e vai te acordar onde vão Que abre a porta, abre a rua e te faz correr até o jardim Vai saltar os olhos, jamais ninguém viu uma manhã assim Uma manhã assim Uma manhã assim Desceu no olho claro da lua, iluminou a minha noite vazia E fez de toda a minha vida um mistério, mas fez de mim alguém que sabe sorrir Se tudo é fantasia, um dia de alegria É o sonho que se alcança, nosso jeito, nossa dança Abriu as portas do que estava escondido, essa tristeza já não faz mais sentido A cada dia eu te conheço melhor E o teu sorriso vem me falar de amor Se tudo é fantasia, a tua companhia É tudo o que me resta, quando ou não me basta Se tudo é fantasia, um dia de alegria É o sonho mais presente, é o sol que a gente sente O coração batia só por bater O coração batia só por bater Se tudo é fantasia, um dia de alegria Se tudo é fantasia, um dia de alegria A tua companhia é tudo o que me resta, quando ou não me basta Não tenha medo de encontrar nessa estrada Aquela porta novamente fechada Por algum tempo a fonte pode secar Ou mesmo o sol pode esquecer de brilhar Mas sei que o mundo vai parar num instante Desesperando quase completamente E a fantasia que está solta no ar Então fará de novo o mundo girar Se tudo é fantasia Um dia de alegria É o sonho que se alcança Nosso jeito, nossa dança Se tudo é fantasia A tua companhia É tudo o que me resta Quando o mundo não me basta A tua companhia A tua companhia Correr os campos Caminhar Você já não pode parar E olhar pra trás E ver o mundo enfraquecer E ver que por lá Você não pode mais viver Aquela terra é tão pior Vou procurar outra melhor Sabendo que agora A nova vida é de euforia Estar sempre atento Ao sol que nasce a cada dia Tudo que a vida não te deu Tudo que a vida não te deu Faça de conta que esqueceu E a gente vai fugir Vai assumir Vai agredir E regredir no tempo Até encontrar o amor Até encontrar o amor Vamos cuidar do nosso chão Com nossas mãos E o coração Fazendo a semente Impor raízes dessa terra Colar Olhar o arco-íris Correr o arco-íris Correr o arco-íris Correr atrás da serra Quando meu sonho terminar E pro meu mundo eu despertar Vou ver que a gente não fugiu, não assumiu, não agrediu, nem regrediu no tempo, mas se encontrou amor. Tudo que a vida não te deu, faça de conta que esqueceu e a gente vai fugir. Vai assumir, vai agredir e regredir no tempo, até encontrar o amor. E agora eu sei que a gente não fugiu, não assumiu, não agrediu, nem regrediu no tempo, mas se encontrou amor. E agora eu sei que a gente não fugiu, não agrediu, nem regrediu, nem regrediu, nem regrediu. E agora eu sei que a gente não fugiu, não agrediu. Cantei os mares e montanhas conseguindo me inspirar. 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 O encanto do teu corpo, suado junto ao meu, faz nosso amor se soltar. Caiu a tarde, anoiteceu, já vem chegando um novo dia. Nossa manhã nasceu repleta de esperança e de alegria. E as sementes que eu plantei em teu jardim agora já são flores vivas a reflorescer. Vou enfeitando toda a estrada que nos faz viver, viver, viver. Cada momento viver, esse amor tão bonito. Cada momento reviver, nosso amor infinito. O encanto do teu corpo, suado junto ao meu, faz nosso amor. Se soltar. E você é essa que me faz sentir a alma tão aflita. E que me faz acreditar que com amor a vida é mais bonita. O sol que brilha pro futuro vai tornar mais puro esse amor que eu juro com você nasceu. Porque agora eu sou você porque você sou eu. Cada momento viver. Cada momento viver. Porque agora eu sou você porque você sou eu. Cada momento viver. Porque agora eu sou você porque você sou eu. Cada momento viver. Porque agora eu sou você porque você sou eu. Porque agora eu sou você porque você sou eu. Cada momento viver. Porque agora eu sou você porque você sou eu. Cada momento viver. Vamos ver nascer No horizonte o sol Pra nos guiar Num facho de luz Pintar de verde o céu De azul o mar Fogo da loucura O teu corpo, areia pura Vai dourar Mesmo numa noite sem luar Penso tanto em ti Eu Penso tanto em ti Juntos caminhando De mãos dadas no jardim Não pode haver nada Nesse mundo tão feliz Eu Penso tanto em ti Vamos decifrar O universo lindo Que eu criei Deixa eu te beijar Viver o nosso mundo Sendo nossa lei Já não há limite Pois agora o infinito Somos nós Quero soltar velas no teu mar Penso tanto em ti Penso tanto em ti Penso tanto em ti Juntos caminhando Juntos caminhando De mãos dadas no jardim Juntos caminhando Juntos caminhando Deixa eu te beijar Juntos caminhando De mãos dadas no jardim Não pode haver nada nesse mundo tão feliz Eu penso tanto em ti Eu penso tanto em ti Juntos caminhando De mãos dadas no jardim Não pode haver nada nesse mundo tão feliz Eu penso tanto em ti Uma estrada longa a montanha escalava Mal sabia quem por ela andava, onde ela levava E em meio a um nevoeiro, algo se avistava Um castelo que abria as portas e eu entrava E pedi a lei dos sonhos para ser meu guia Clarear a minha noite, escurecer o meu dia E pedi a lei dos sonhos para ser meu guia Clarear a minha noite, escurecer o meu dia No sofé da tal montanha Multidões passavam E ao olhar o topo, todos se admiravam Vinham de braços abertos e o olhar incerto Foram ao topo da montanha E pedir ao rei dos sonhos para ser seu guia Clarear a sua noite, escurecer o seu dia E pedir ao rei dos sonhos para ser seu guia Clarear a sua noite, escurecer o seu dia E pedir ao rei dos sonhos para ser seu guia Clarear a sua noite, escurecer o seu dia E pedir ao rei dos sonhos para ser seu guia Clarear a sua noite, escurecer o seu dia Clarear a sua noite, escurecer o seu dia A vida amanhã Vão infinito Ninho do teu sonho Mais bonito A vida amanhã Voando alto Num salto das colinas faz Voar o que ficou pra trás Seu canto vai serguer ao céu Imaginando viajar Nas asas da manhã Nuvens distantes Desbravar o céu Mais do que antes Tarde da manhã Vão infinito Ninho do teu sonho Mais bonito A vida amanhã Voando alto Num salto das colinas faz Voar o que ficou pra trás Seu canto vai serguer ao céu Imaginando viajar Nas asas da manhã Nuvens distantes Desbravar o céu Desbravar o céu Mais do que antes Ver Signal Cadê o céu Altyazı M.S. Aparent days Diz o céu Mais do que antes É só Esaf1 Amém. Amém. Nos teus olhos eu seria o mais feliz dos homens Pois teria a natureza dentro de você Vem brincar comigo, vem me conhecer Você é o futuro que eu quero ter Os mistérios dessa vida desventamos juntos E eu não temo o que possa acontecer Nossos passos nessa estrada vão marcar o chão Eu só quero ter um pouco do seu coração Das coisas putas você já se esqueceu Se estou contigo eu sou mais forte, eu sou mais Vem brincar comigo, vem me conhecer Você é o futuro que eu quero ter Os mistérios dessa vida desventamos juntos Eu não temo o que possa acontecer Nossos passos nessa estrada vão marcar o chão Eu só quero ter um pouco do seu coração Das coisas putas você já se esqueceu Se estou contigo eu sou mais forte Nossos passos nessa estrada vão marcar o chão Eu só quero ter um pouco do seu coração Das coisas putas você já se esqueceu Se estou contigo eu sou mais forte Eu só quero ter um pouco do seu coração Eu só quero ter um pouco do seu coração Eu só quero ter um pouco do seu coração Obrigado.